O governador Leonel Gurdola colocou toda a estrutura governamental em favor do movimento e da desapropriação de centenas de hectares de terra. Um teatro montado em meio ao estacionamento do Parque José Afonso Junqueira. Uma mega estrutura com maquetes, estandes e muita cultura, saindo do que era apenas um caminhão. O caminhão-museu Sentimentos da Terra leva a nossa história aos mais diferentes pontos do país. Por que um caminhão e não um teatro? Porque o caminhão vai até onde as pessoas estão. Nós estamos em Poços de Caldas, mas nós estaremos em breve no Iapoque, no Chuí, em Canudos e assim por diante. Então o caminhão tem essa vantagem, ele anda ao encontro das pessoas. O teatro é nada mais ou menos que um resumo de tudo que o caminhão fala. Ele conta tudo que o caminhão fala literalmente. Ele faz um resumão, pega os vídeos, pega os livros, pega os conhecimentos que o caminhão passa e traz em forma de teatro. Toda essa estrutura tem apenas um objetivo, mostrar a luta de várias pessoas importantes no país pela igualdade e pela reforma agrária no Brasil. O objetivo principal é de levar a pesquisa que foi feita na universidade e que descobriu que é uma história muito pouco conhecida de nós brasileiros para toda a população brasileira. E com isso o que a gente quer? Contribuir para a paz do campo. Na verdade é para a democracia na sociedade brasileira, para o fortalecimento e para a pacificação do campo. O caminhão fica um final de semana em cada município. Em Minas, Poços é a quarta cidade a receber o caminhão-museu. Eu acho que o pessoal da nossa cidade que estiver à disposição desse feriado, que venha conhecer, venha conhecer a história, um processo muito didático, muito rápido, da gente tomar conhecimento de como ocorreram aí a luta por terra no nosso país. Então, um momento muito importante e, obviamente, a nossa cidade merece um grande evento como esse. O caminhão Sentimentos pela Terra é uma iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais com o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Ele leva para todo o país personagens que lutaram pela nossa terra, através de histórias, midiotecas, cinemas e o teatro. Aqui, as escolas e os estudantes são guiados por personagens que participaram dessa luta no desenvolvimento do Brasil. Conseguir transcender isso, essa importância da terra e reforçar que é uma luta muito digna e que merece uma maior atenção, que a reforma agrária deve fazer parte da política do Brasil, não só no papel, mas que ela de fato aconteça. Deixar uma sementinha plantada em cada um deles, eu acho isso essencial. Na lei ou na barra, reforma agrária! Também! Também! Vamos lá!